Bora galera, vamos começar nossa aventura até aqui, trajeto conhecido, daqui pra frente meu amigo, só surpresa, espero que sejam surpresas boas. Como todo pedal, o cara, filmei, aí ó, single track, bacana, a aventura tá boa, escolheu o lugar certo, vamos ver, ah moleque, bonito demais, Pessoal que a gente encontrou no meio da trilha, aí, gostei de ver, hein. Pô, maneiro, hein. Ô Marcelo, você passou aqui pedalando? Passou? Nem deu confiança não, você largou a gente pra trás. Não? Cara, esse pé não solta de jeito nenhum, ó, parei pra filmar aqui, como passa aqui, hein, como não empurra a bike aqui, me explica. Olha aí. Será que dá pra passar aqui no meio da vala, sem agarrar o pé de vela? deu hein então galera teve um vídeo anterior realmente eu tava no asfalto e um comentário muito pertinente que foi feito sobre não utilizar o retrovisor e aqui tá a explicação porque a gente não usa retrovisor single track retrovisor agarrar um galho desse aqui ele acaba servindo de de âncora e derruba a gente então tá aí a explicação dá uma distância aqui dependendo do obstáculo melhor acelerar e por exemplo na trilha não é bacana a gente andar sempre muito colado não galera agora eu vou descer da bike aqui ajustar esse limpar a trilha um pouquinho também né não custa tentar não não teve jeito não teve jeito teve que quebrar o bombom pronto pelo menos assim a trilha fica mais segura agora a trilha tá ficando fluida hein agora a gente tá conseguindo andar ah moleque engarrafamento perigoso aí galera paramos aqui no meio da trilha reagrupar andar em grupo é melhor e dessa vez aí ó chegou alguém e dessa vez as rotas dos travos ajudaram nós temos um caminho aqui pra esquerda não sei se dá pra ver aí pra esquerda na direção do Anderson e nós temos um caminho aqui na dúvida olha lá é pra direita aquela dica das rotas tá vendo galera ajudando aí vale a pena na letra eu ah moleque ouh 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 como é que pedala eu tô na dúvida se hoje eu vim pedalar ou se eu vim empurrar a bike é impossível pedalar aqui galera que empurra a bike que empurra a bike não dá, cara olha isso como é que sobe isso aqui? mais de meia hora empurrando a bicicleta o pessoal o pessoal já tá duvidando se saiu pra pedalar ou pra caminhar que enrascada, hein, gente? estamos perdidos no meio do mato assim a rota a gente continua na rota mas é uma trilha muito fechada muito inclinada não dava pedalar até pra subir empurrando tá difícil que perrengue que perrengue mas a gente imaginava que isso poderia acontecer então bora lá reagrupando aqui uma sensação de conforto em ver um rosto conhecido no meio desse mato sozinho já tava quase chorando a panturrilha tá gritando vou te animar então plaquinha trilha tapera cuiavá sai lá na curva da curva de petrópolis tirei onda galera e olha a outra plaquinha ali onde vai sair parque do Ibuí ah, moleque pra quem tem fé tudo pode acontecer, né? chegamos aqui encontramos o pessoal não vou contar pra quem tá chegando ainda não e a plaquinha aqui, ó que dá aquela animada não estamos perdidos agora se a galera tiver disposição a gente pode pegar e escolher um outro caminho aqui, ó podemos ir pro Vale do Cuiabá lá em Petrópolis será que a galera tem disposição? o que falou pra sair lá no Cuiabá? aí, ó sai lá na curva de Petrópolis sai lá na curva de Petrópolis sai lá na curva de Petrópolis ou dá pra fazer outra onde o sonho é a minha casa? qualquer um dos dois meu Deus nós vamos ter que subir ainda não, aqui desce não, não, não vai pra lá ó pra cá desce igual maluco pra cá como é que é o nome desse menino? sobe igual o Tatuí eu achei que era um garoto legal quando eu vi sua cara foi um menino parece maneiro mas ele é maneiro olha gente isso aqui não presta não gente, eu vou falar pra vocês tá filmando aí? tá filmando quando esses três estiverem juntos não vem não é furada aqui, aqui, aqui vou tirar uma foto na plaquinha vou botar no grupo todo mundo animado que conseguiu perceber que não tá perdido isso é bom demais vamos lá, vamos lá ainda não estamos em casa não quem consegue vir tirar uma foto da plaquinha eu continuo perdido não sei o que eu tô fazendo aqui eu tô perdido vocês não tem uma galera grande? agora bota eu tô sendo descido aqui foi um prazer tá? foi um prazer menino nada vamos descer juntos descer começou a subida de novo maneiro aqui Marcelo consegui ah moleque, maneiro ah moleque tamo junto agora sim a trilha ficou legal eu ia galera mas o Marcelo não deixou ah que maneiro cuidado aí Anderson é subida aqui cuidado Cristina aí galera muita poça d'água ih caraca ah não tem saída aqui né vamos lá galera até que enfim um trecho que permite pedalar velocidadezinho um pouquinho maior mas ali na frente já travou e empurra a bike a gente tem que registrar os momentos difíceis também isso aí molezinha chegamos em uma torre aqui agora eu acho que a gente começa a descer a gente passou aquela torre parecia ser o topo da montanha descer com muito cuidado a gente não conhece o terreno não sabe o que vem pela frente fala Máximo é muito ruim daqui pra baixo daqui é até um platôzinho que vai ter um mirantezinho assim aberto até aqui é reto deixa eu começar a descer entendeu vai pegar umas subidinhas show pequenas subidas e descidas até esse platôzinho que aí pega um paredão bonito aí depois começa a descer direto show de bola aí que é bom aí chegamos em mais uma bifurcação aqui vou mostrar pra vocês Caetê pra cá pra cá faço a menor ideia e pra cá pra onde os travos estão mandando a gente ir aí o Marcelo como sempre já está questionando se a gente não poderia vir pra cá ao invés de vir pra cá que é onde estava programado depois ele fala é que eu fico botando pilha mas sem brincadeira todo pedal é a mesma coisa Marcelo pra onde que a gente vai? agora é reto pra lá? é ele falou que a gente vai pra lá só porque eu botei pressão então vamos agora parece que melhorou mas toda vez que eu que eu fui falar piorou então bora curtir aí a valinha mas essa valinha já era esperada tentar passar aqui com o pé de vela posicionado no meio pra me agarrar faz aqui virar um pouquinho a roda se ferra maneiro maneiro sente a dificuldade o negócio é complicado ali viram? olha um dos benefícios do mountain bike lindo né? mas pra ver isso aqui você tem que sofrer aqui e o sol tá queimando saímos do meio do mato abriu um pouco parece que é o topo do morro acho que agora sim a gente começa a descer vamos lá olha o pessoal chegando estão vivas? olha pelo amor de Deus o cara chega inteiraço meu irmão olha isso muita disposição nem suou começando uma descida agora pelo que tudo indica agora sim não tem mais subida e aí o não tem mais o é o Oh é a a a a a a descida tem que se equilibrar nessas valas o tempo todo muitas das vezes desculpa aqui para não agarrar o pé é que maneiro olha o visual galera aí você tá vendo isso bonito tal vem o senhor Anderson e fala o que tem um tobogã aqui na frente agora uma descida o tobogã paredão vamos descer a moleque subiu no embalo ainda a mulher de pedra aqui na nossa frente o sol tá queimando 11h20 da manhã e bom graças ao Marcelo e ao Anderson a gente saiu da minha rota então não faço a menor ideia do caminho que a gente tá fazendo no momento mato mato fechado o troço tá complicado aqui mato fechado rapaz parece que eu tô andando no não tô andando na trilha eu tô andando no mato rapaz olha a sorte é que eu vi com a luva fechada eu ainda pensei em vir com a luva aberta meio dedo e depois eu desisti eu tinha pensado numa possibilidade disso aqui acontecer chegamos no platô aqui vamos lá galera tudo indica que a gente tá chegando na rua pra finalizar esse pedal aqui acho que eu já vejo uma rua ali em rua como é bom ver a rua finalizamos galera o pedal foi legal valeu a pena mas esse trajeto aí tá excluído da minha agenda esse eu não repito mais não chega espero que vocês tenham gostado se gostaram se inscrevam no canal dá aquela curtida que isso incentiva a gente a fazer mais vídeos e óbvio compartilha aí com seus amigos beleza um abraço